E a palavra do dia é, pare de ser lixeira emocional, é isso aí que você tá ouvindo, pare de ser lixeira emocional, qualquer pessoa que chega, pessoas só vêm até você pra reclamar da vida, reclamar de Deus, reclamar do governo, reclamar disso, reclamar daquilo, e nunca nem tão interessada com o que você tem a falar, você virou uma lixeira emocional, e é assim gente, ninguém quer saber do teu grau de dor, ninguém quer saber de você, porque só querem jogar o lixeira emocional delas em você, então acorda, para com isso hoje, dá um basta, não deixa que ninguém chegue com mau humor, tentando estragar teu dia, não deixa que ninguém que não conquistou nada, venha interferir nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas vontades, E para de estar ouvindo conselhos de quem não construiu nada, de quem só reclamou, e chegou na parte do caminho, construiu gente, só reclamou, acorda, você não precisa ser lixeira emocional de ninguém, só pra dizer que anda rodeado de pessoas, para com isso, no tempo certo, as pessoas certas vão se aproximar de você, siga em frente, chega de ser lixeira.